A polícia prendeu um homem que estava com 10 mil reais em uma sacola. Ele foi abordado na avenida Constantino Neri e não soube dizer aos policiais de onde vinha o dinheiro. Ele tentou subornar os PMs para não ser levado à delegacia, mas acabou preso. O dinheiro foi apreendido e a polícia investiga o caso. A Mega Sena paga hoje um dos maiores prêmios acumulados da história, 135 milhões de reais. E isso levou muitos amazonenses às loterias. Quem foi às lotéricas nesse sábado estava em busca de um dos maiores prêmios da Mega Sena. É um objetivo de todo mundo, né? Todo mundo tem essa intenção de participar, de concorrer. E quem sabe esse prêmio não saia aqui para Manaus, que é muito difícil sair, né? O maior prêmio já pago desde 2010. Alguns apostadores aproveitaram para fazer vários jogos. Outros ficaram quietinhos na fila e fizeram uma única aposta. É muito dinheiro, mas quase todo mundo diz que vai saber o que fazer com a bolada. Se eu ganhar, eu preciso ajudar muitas pessoas que precisam, principalmente amigos meus. E também fazer uma grande viagem com a família. Primeiramente é pagar as dívidas, né? O resto é só lazer. Se o ganhador aplicar todo o dinheiro na poupança, ele pode render até 863 mil reais por mês. Em Manaus, o domingo vai ser de tempo encoberto a nublado, mínima de 25 e máxima de 30 graus. Em Manaquiri, Careiro da Várzea e Rio Preto da Eva, o tempo também vai ser encoberto a nublado, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Idosos e amantes da corrida participam de um evento na Ponta Negra nesse fim de tarde. E é pra lá que nós vamos agora com a repórter Márcia Lasmar. Olá, Márcia. Olá, Roberta Cunha. Olá, você aí de casa. Pois é, essa é a primeira corrida encaminhada pelo idoso. Está sendo promovida pela Fundação Doutor Thomas. E tem a principal finalidade, arrecadar, arrecadar fraldas geriátricas. São mil inscritos e a inscrição era a entrega de uma fralda geriátrica tamanho G ou GG. Atualmente, na Fundação Doutor Thomas tem 106 idosos e todos eles precisam, claro, de doações. Eu vou conversar agora com a Michele Falcone, que é assistente social de lá da Fundação. Quais foram as categorias inscritas, Michele? Boa tarde. Boa tarde. Categoria idoso, deficiente, categoria geral, masculino e feminino. Como é que vai ser essa premiação? A premiação vai ser medalhas para todos os inscritos, todos que participaram, todos que se inscreveram vão ganhar medalhas. Os primeiros colocados vão ganhar troféus. Vai ser uma premiação simbólica, mesmo com a finalidade de divulgar os idosos que moram na Fundação e a gente fazer essa campanha solidária para os idosos que moram lá. E as necessidades da Fundação, além da fralda, o que mais a Fundação precisa? Instituto de higiene pessoal, alimentação, roupas, tudo que for de necessidade básica de uma pessoa, a Fundação recebe para os nossos idosos. Muito obrigada. Lembrando que as doações podem ser feitas de segunda a segunda no setor de serviço social. Volto com você no estúdio, Roberta Cunha. Obrigada, Márcia. Um ex-investigador da Polícia Civil foi denunciado por matar um cachorro a tiros. A repórter Priscila Gama tem os detalhes. É isso mesmo, Roberta. O ex-investigador é suspeito de matar o cachorro da vizinha dele que denunciou o caso à polícia. Segundo testemunhas, o cão de estimação da família costumava brigar com o cachorro do ex-investigador. Irritado, ele teria efetuado os disparos. A polícia acompanha o caso e um termo circunstanciado de ocorrência foi aberto. O ex-investigador pode ser processado por ameaças e maus-tratos a animais. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. Um policial militar que dirigia uma viatura perdeu o controle da direção e bateu em um poste de energia elétrica no Tarumã. Ele e outro PM faziam a ronda naquela área. Nenhum deles ficou ferido, mas o serviço de energia elétrica foi prejudicado. Você vai ver daqui a pouco que mais um motorista perdeu o controle do veículo e derrubou um poste de energia elétrica, mas dessa vez foi na Avenida das Torres. E ainda, caminhão carregado de cerveja tomba na Cidade Nova e populares saqueiam a carga. É daqui a pouco. Obrigada. 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 Obrigado.